Eu tive em cima, que é um projeto novo, que não tem nada a ver. E justifica que eu, meus caras de esquina paisano, que eu tenho que viver em Terno da Vata. Eu posso ver, eu sou a Igreja. Eu, na verdade, tomei aqui a liberdade ontem, conversando com o pessoal da Interfama, de mandar uma apresentação que sirva, de fato, professor Jorge, de elemento para a reflexão do debate. Mas antes, é só uma formalidade aqui, a apresentação é a discussão da Interfama, uma entidade fundada em 1990, é parte da Federação Internacional da Indústria Farmacêutica, tem um papel importante nesse ambiente, tem 56 associados, e aí, esse dado do professor Reginaldo achar que é verdadeiro, que cada um puxa uns 2, 3% para a sua brasa, que representa 54% do mercado farmacêutico brasileiro, e atua como entidade, buscando, em diante dos associados, independência, reconhecimento da equilidade, e tem um código de conjunta, que hoje, literalmente, observado pelas empresas associadas. Bom, vou falar rapidamente, trazer alguns elementos que eu já vi aqui, que alguns vão repetir, mas é sempre bom lembrar, para contextualizar, sobre pesquisa do movimento na indústria farmacêutica do Brasil, falando um pouco do mercado de estudos clínicos também no mundo no Brasil, e aqui é um dado que é novo, porque isso é parte de um trabalho que, como consultor, a gente desenvolveu para a entidade, que disseca um pouco os dados do Clinical Trials, tentando entender como é que é o perfil desse estudo realizado no Brasil, e depois algumas reflexões e conclusões. Bom, essa é uma realidade que é amendada de 2012, e eu acho, pelo que a gente tem de informações na minha mão, mas o Brasil investe não mais do que 1,5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, quando os Estados Unidos investem em 2008, e a Coreia 3,6%, o Japão 3,4%, ou seja, nós estamos aí praticamente na metade do esforço em termos de investimento relacionado ao PIB que se pratica em países que normalmente nós mesmos, os brasileiros, tomamos, por exemplo, para olhar e desejar ambientes semelhantes. Então, isso é importante do meu ponto de vista porque, claro, envolve questões de políticas públicas, políticas governamentais, do esforço institucional no âmbito público em relação a isso, mas envolve também características e comportamento dos empresários do setor privado brasileiro, que aparentemente, depois a gente vai falar mais sobre isso, nos últimos anos tem organizado em torno do mercado de capitais o esforço que acaba impactando na indústria mais do que o olhar da própria indústria para a inovação. Isso transformado em investimento per capita, de novo aqui tomando a Coreia e o Brasil, não é só uma questão de, quando fala em relação ao PIB, nós temos na metade, mas quando se transforma isso em per capita, a situação ainda é muito pior, o que demonstra que nós temos uma distância enorme para o ambiente observado em economias que são mais mais ousadas e consideradas mais ousadas no campo da pesquisa, da inovação. Aqui, eu achei interessante esse gráfico que foi mostrado no último informe econômico mundial, que, na verdade, o mais perto do topo da cadeia de competitividade que o Brasil já teve, isso tem a ver com investimento em pesquisa de desenvolvimento, nós fomos um padrões setuagésimo oitavo país em 2012, e perdemos nesses, há quatro anos, até o ano passado, acho que 2017 indica que nós seremos o setuagésimo sétimo, setuagésimo oitavo, ou seja, quase igual ao ano de 2016, mas o fato é que em 2012 a 2016 nós perdemos aí uma quantidade imensa de lugares para países que passaram a ocupar um lugar muito melhor do que o nosso. E lembrando aqui os dez mais competitivos em 2016 até a Finlândia, mas de novo aqui aparece o Japão, aparece a Holanda, os Estados Unidos, que no campo dos sonhos sempre nos atrai e nos estimula. E aqui quem, de quem nós somos mais próximos, né, na parte do fundo aí da lista, e uma questão que foi colocada pelo coordenador da pesquisa no Brasil, que tem todas aquelas dificuldades de dados, acho que o professor Eduardo sabe muito disso, vários de vocês, quando a gente olha esses rankings e vai detalhar e verificar de onde vieram as informações e quanto elas são consistentes, tem muito furo e muita dificuldade, né. Mas o que eu acho que é interessante aqui é a questão marca regulatória atrasada, infraestrutura deficiente, qualidade humana deficiente, isso gera perda de produtividade. E aí nós vamos olhar essa pesquisa aqui em 2009, né, quando lá perguntavam para as indústrias multinacionais que fatores influenciavam a decisão das matrizes de financiar ou não o investimento aqui no Brasil. De novo, aparece aqui a questão de capacitação e qualidade do pessoal, o custo para fazer, um crescimento do mercado, que naquela época tinha uma dinâmica, mas o nível de excelência e pesquisas na área de interesse, ele já fica menos pesado, né, e até pesa favoravelmente, né, e assim como a questão dos incentivos da área privada. Esse dado aqui é bem interessante, isso está no escudo já de 2015, né, que mostra os investimentos da indústria farmacêutica que atua mais na área de biofábricos, do quanto que ela investiu nos Estados Unidos, do ano 2000 e 2010, mostrando que o valor é muito maior do que os outros setores da economia. demonstrando que, na verdade, o setor farmacêutico é um setor que movimenta recursos e tem movimentado cada vez mais, e a biotecnologia trouxe um novo desafio, uma nova exigência de colocar dinheiro por parte da indústria multinacional, justamente pela escassez, que o professor falava um pouco sobre isso hoje, e ainda, de disponibilidade de moléculas e de oportunidades de negócios, né, focados hoje basicamente numa disputa em torno da biotecnologia, dos anticorpos monoclonais e agora da terapia genética como a nova fronteira do conhecimento nessa área. Bom, e como é esse mercado no Brasil? Desculpe estar um pouco desconfigurado, porque isso é só um recorte-cola do clinical trials. Mostra aqui o acumulado de 2008 até algum momento da região e o número de estudos que foram incluídos constam no clinical trials. Nesse período, 255 mil estudos incluídos. Nós vamos observar que, na verdade, na América do Sul desses, apenas 8 mil. No Brasil, 4 mil ou um pouco mais, o Brasil chega a 60, 65% desses estudos realizados na América Latina. Mas o fato é que nós temos um significado muito pequeno nesse cenário global em relação à pesquisa clínica. Se você pegar a soma da América do Norte e a América do Sul e ainda observar, se a gente pegar aqui a América Latina e somar o México, e com nós vamos chegar a 10% daquilo que a América do Norte produziam de estudos, o que demonstra, de fato, que nós estamos muito longe de ocuparmos um lugar relevante nesse cenário global em relação aos estudos. no Brasil representa 2,3% dos estudos envolvidos no mundo, 70% da América Latina. O que não é muito incoerente, na verdade, eu vou passar esses aqui primeiro, mas eu volto, com a representatividade do Brasil do ponto de vista do mercado farmacêutico. O Brasil representa também, por aí, em termos do mercado global. Então, vamos dizer, bom, o fato é que o mercado farmacêutico do mundo global é muito concentrado em 3, 4 países, e dali pra frente, mesmo com 2,3%, 2,7%, que chegou em um determinado momento, o Brasil nunca passou do sexto mercado mundial. Nós sonhávamos que seríamos o parque-mercado, as projeções em 2012, entre 2017 e 2018, o Brasil sendo o parque de disputar com a Alemanha e etc. Hoje, a gente já se aquietou um pouco, mas, de qualquer forma, se a gente volta aqui para pensar um pouco qual a representatividade do Brasil dentro de pesquisa clínica, a gente vê que o Brasil tem 1,4% dos centros de pesquisa do mundo. E isso, de fato, é um número bastante inexpressivo nesse cenário. Por consequência disso, quando você disseca no clínico atuais os dados registrados lá dos estudos feitos aqui no Brasil, a primeira coisa que a gente observa é que grande parte desses estudos clínicos registrados são estudos observacionais. Não são ensaios clínicos, são práticas de observação de resultados a partir de uma conduta ou de uma tecnologia que você insere, mas você não compara ou testa e não está buscando elementos para fins de regulação ou para fins de registro dos produtos. A maior parte deles ainda é financiado com recursos públicos. A indústria financia a menor parte. A indústria financia a menor parte. Mas, em termos de número de estudos, na verdade, nós não temos poucos estudos. No momento, tem mais de mil estudos e aí são ensaios clínicos recrutando pacientes no país, cujo financiamento em torno de 40% é feito por parte da indústria. Então, se nós pegarmos aqui de novo o status dos ensaios clínicos fomentados pela indústria nesse período, temos já 1.500 finalizados aqui no Brasil e um número de recrutando, depende como entra lá no mundo, está um pouquinho diferente, mas esse gráfico é bem interessante que mostra, mais uma vez, que dos estudos registrados lá, feitos no Brasil, grande parte deles são estudos de fase 3, muito pouco de fase 1, 2 e, mais recentemente, estudos de fase 4. Nos últimos 10 anos, a indústria registrou mais de 2.200 estudos no país e 60 a 70% são estudos... ...